Oi, oi, gente! Eu sou o arquiteto Vitrovis Braga e sou o responsável pelo ambiente Varanda Comaru da Casa Coceará 2022. Eu vou convidar vocês a conhecer agora o resultado desse ambiente incrível. Por ser um ambiente que eu gostaria que fosse aplicado tanto num apartamento quanto numa casa, foi a utilização do Onix Reale para poder abraçar a parte do piso completo uma escolha fundamental. Ele, no acabamento polido, se integra muito bem com a área mais externa do lar e do deck, que foi justamente no acabamento mate. Dessa maneira, a gente direciona ao caminho que vai até o espelho d'água e conseguimos chegar num material perfeito, apaixonante, que é o lançamento da Cerbrais, o Amazonite, na dimensão 60x20, justamente para a gente ter uma integração maior com a parte do espelho. Os grandes formatos foram fundamentais justamente para poder ter grandes panos mais limpos, mais lisos e mais polidos em relação a todo o revestimento. Eu gostaria de agradecer bastante a Cerbrais por essa parceria, que é um material que eu sempre recomendo e sempre especifico nos meus projetos. Justamente também gostaria de convidar a todos a virem visitar a Casa Coceará. E esse ambiente vai estar aguardando vocês.